Música Temos um Deus que está guardando Um Deus que está livrando, um Deus que está Protegendo, um Deus que está afastando Este mal do teu caminho E nós não estamos no controle Nós não estamos No controle, quem está é Ele As portas do inferno Não prevalecerão, contra o prédio não Contra os templos suntuosos Não, o inferno Não prevalecerá contra você Contra mim, contra a igreja Pode fechar a porta do templo A igreja continua Aberta para a glória de Deus E sabe o que Deus está fazendo? Guardando você para a glória de Deus Eu vou te guardar Eu vou te proteger Eu vou guardar tua família Eu vou te livrando Eu vou te guardando Eu vou fazendo Porque Ele é Deus Uma noite mais alegria Ela vem pela Deus continua sendo Deus Deus continua sendo Deus Com tudo em ordem na tua vida Ou tudo em desordem na tua vida Ele continua sendo Deus Não floresça E não haja fruto na vida Porque Ele fazendo Ele é Deus E não fazendo Ele é Deus Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei A chave está na mão Dele Não dá para forçar a porta Só Ele, 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 Ele Pode abrir a porta Não floresça E não haja fruto na vida